Boa tarde amigos, hoje é 25 de agosto, estou recebendo o prefeito de Piquezeiro, o amigo Jorcelio Nobre e reafirmando o nosso compromisso, o nosso trabalho. As pessoas têm feito fake news com os prefeitos, com alguns prefeitos, nos preocupa. Devemos fazer uma campanha limpa, austera e que possa produzir de maneira positiva para o Estado. Prefeito, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelas parcerias e eu estou aqui sempre à disposição do amigo e do povo de Piquezeiro. Governador, mais uma vez estou aqui reafirmando o nosso apoio ao governador Wanderlei e essa manifestação de apoio, isso aconteceu antes mesmo do governador ter assumido o cargo de governador em exercício. Já fizemos uma reunião em Piquezeiro, com a qual compareceram 11 prefeitos e naquele momento eu já tinha declarado o meu apoio para o governador Wanderlei na pretensão do governo do Estado. Estou aqui reafirmando o apoio e com a liderança de Piquezeiro também, dos quais faz parte da nossa base. Governador, sucesso nessa nova caminhada. Obrigado prefeito, obrigado. 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 Obrigado.